Por que que foi assim tão de repente O amor começou a nascer dentro da gente Não sabia que iria me apaixonar Por você agora eu comecei a amar Larararara, larararara, larararara O tempo não vai passar Não consigo te esquecer o seu olhar Eu quero você pra amar Larararara, larararara, lararara Vem se entregar Quero seu amor Eu quero te dar valor Eu vou te dar amor Vou te dar carinho Não vai me esquecer Prometo cuidar de você Vou te dar carinho Vou te enlouquecer Amor, prometo cuidar de você Prometo cuidar de você Prometo cuidar de você Eu sei que era amor Meu coração por você se entregou E não quer saber quem sou Só quero viver com você Eu quero viver com você Não importa o que vão falar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Te conquistar Não vou deixar passar A vontade que tem dentro de mim Não vou ficar assim A vontade é grande demais pra te ver Só pensa em você Só pensa em você Só pensa em você Só pensa em você Deixa eu cuidar de 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 você